Thunderfight, se liga aí! Os verdadeiros guerreiros estão aqui! Muito bem, vamos para essa grande luta, a principal luta do Thunderfight 22 aqui no Clube Atlético Juventus, o ginásio Grenai Branco, moleque travesso aqui na moca. Aí os dois, do ano de gerações, Vitor de Paula com detalhes em azul na luva, Edivaldo Gamet com detalhes em vermelho, 5 rounds de 5 minutos, categoria peso meio pesado, até 92 de 900, tá aí, começa a luta, é capoeirista, o Vitor de Paula, hein? O Gamet também tem uma escola muito forte de capoeira, inclusive atualmente rodando o Brasil praticamente com rodas de capoeira. Os dois tocando, ó. O Gamet é muito bom nos cruzados, ele trabalha muito bem com os cruzados ali, gosta de trabalhar por cima, gosta de atacar muito bem um leg lock, mas vamos ver como é que ele vai sair jogando com o atleta aí do Babu. O Gamet já soltou o low kick e respondeu, olha o Vitor. O interessante é que o Vitor de Paula enfrentou seus últimos 3 oponentes canhotos, o Gamet é canhoto, mas entrou nessa luta como destas. Estão mostrando também a estratégia aí do Gamet. Vamos chegando ao primeiro minuto, low kick aí do Vitor. Mais um, ó, quase desequilibrou o Gamet. Muito estudo nesse começo de luta, os dois no centro do queijo, girando. Se tocando o tempo todo, ó. Low kick do Gamet, bateu e saiu. Quase veio um contra-ataque. Mais um low kick que acerta o Vitor. O Gamet foi pra cima. Os dois trocando, né, low kicks nesse momento, talvez até pra tirar um pouco da base, né, porque no começo os atletas estão sempre muito fortes, mas os dois atletas jogam com a perna muito na frente aí, esse leg kick vem com vem. Um pouquinho mais à frente agora. Olha o Vitor. Deu a direitaça no gol do Gamet, ajoelhada, pegou! É, ajoelhada é ilegal aí, né? Ajoelhada não pode. É, ajoelhada, o Vitor veio, o Gamet tava em quatro apoios, né? E aí o Vitor veio na sede, acabou acertando a joelhada, parou bem ali o árbitro central. É, provavelmente vai tirar um ponto dele. Não teve a intenção, mas talvez ele vai ser punido. Olha lá, vai, acabou de tirar um ponto dele. E aí tirando um ponto do Vitor, porque... E ela acaba perdendo o route. Não foi... O Babuíno não gostou. O Babu tá ali. Olha lá, os quatro apoios, o pé e o joelho de cada perna. Exatamente. Então são quatro apoios. Mas a regra fala. O Babuíno tá falando, mas não pode fazer nada. Opa! E vai pra cima o Vitor pra tentar tirar essa diferença aí, hein? Uma cruzada ali do Gamet é perigoso. Olha lá, olha lá. Aí o Gamet tentou, esquerda, entrou a mão! Entrou a mão, ele vai pra definir a luta por cima do Vitor. Vai com tudo o Gamet. Na pressão, faltando 2,45 pra acabar. Se vira o Vitor pro baixo, esquerda no rosto, tá massacrando. Vai terminar a luta, Gamet, vai terminar, vai terminar! Gamet, né? Edivaldo Gamet é o campeão unificado! Mais uma vez! Da categoria peso, meio pesado! O Gamet tem uns cruzados. No Thunderfight, no Thunderfight 22! Edson Rodrigues e Genival Ivo! Aí você viu, o Gamet tem uns cruzados perigosos. Aquele que eu falei, porque o Gamet já treinou comigo na Team Master. E aí ajustei o jogo, então ele entra com esses cruzados fortes. Tem que ficar bem atento. Mas é luta, luta, é isso aí. Olha, honestamente, eu apostava muito no Vitor nessa luta. Não por duvidar do Gamet, mas considerando a velocidade dos dois atletas, o início da luta, eu apostava muito no Vitor, porque o Vitor tava mais explosivo, o Vitor apresentou-se mais explosivo nas suas últimas lutas, mas o Gamet, ele sempre foi, sempre... A carreira inteira dele, ele sempre surpreendeu. E nessa noite não foi diferente. No começo, era uma luta que, se se estendesse, ia ser muito, muito mais pro lado do Gamet. Mas o Gamet veio e jogou, jogou as apostas fora e fez o que fez, rapaz. Conquistou um nocautaço pra cima do atleta, que era, ainda é, na verdade, um grande prospecto na categoria. O Gamet veio, mostrou quem é que manda no Thunderfight e no quintal dele, ninguém vai se criar tão fácil, não. Conquistou um nocautaço numa estratégia que ele já havia me colocado nos bastidores, inclusive, que ele ia entrar com uma guarda de destro pra confundir o Vitor e funcionou. Então, a experiência do Gamet falou muito mais alto e um nocautaço espetacular, porque é um cara que, o Genival sabe, é muito conhecido e muito querido no cenário inteiro de MMA. Então, uma vitória que representa muito pro atleta, pro cenário, pro Thunder. Enfim, realmente espetacular a vitória do Gamet. É isso aí, Edson. O Gamet, no campo de batalha, ele se encontra, né? No campo de batalha, se encontra, pegou o time certinho, trabalhou a mão, categoria pesada ali já, quando bota, já desce a mão, não tem jeito. E foi muito, foi bem interessante o combate, muito justo ali. E aquilo, a mão, eu comentei desde o começo, o cruzado, quando pega ali, é o que ele sabe fazer de melhor. Que luta espetacular! Vamos pro anúncio oficial do vencedor com o Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial da luta principal do Thunder Fight Dynamite, edição de número 22. Aos 2 minutos e 30 segundos do primeiro round, vitória por TKO e mantém o cinturão da categoria, o imparável Edivaldo Gamet! Espetacular! Espetacular! Que show que deu o Edivaldo Gamet! Pegou o cara duríssimo, hein? Duríssimo! Conseguiu uma vitória demais! Boa! Entrando! Tchau, tchau.